Cuida, 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 cuida que eu tenho compromisso. Tô conectando já. Ok. Salve. Botar, 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 meu povo. E aí, meu povo, 15 dias sem a minha pessoa, né? Pensava que eu ia se ver livre de mim, mas tá aqui eu de novo, viu, menino? Aproveitaram o feriado, espero que tenha aproveitado bastante, pra descansar em casa, pra sempre lembrar, pra estar em casa, do mesmo jeito que eu tô em casa, né? Queria só um visualzinho aqui diferente pra descontrar um pouquinho, mas eu tô em casa, viu, menino? Povo, espero que vocês tenham acompanhado direitinho a nossa última aula. Quem não acompanhou, presta atenção nesses primeiros minutinhos aqui, meu irmão, que eu vou fazer uma revisão de tudo que a gente viu há 15 dias atrás. Presta atenção, tiver dúvida, tiver alguma pergunta, quiser que eu resolva alguma questão, fala aí no bate-papo, né? Quem tiver ao vivo, que aí a Ana Paula tá me dando uma força aqui, aí ela vai se comunicar comigo. Beleza, meu povo. Lembrando, né, a gente vai continuar falando da unidade 2, representar o espaço geográfico, leitura e interpretação de mapas, especificamente, tá certo? Se você não entendeu, tava com dúvida, preste atenção, eu não vou explicar do mesmo jeito outra vez, porque a gente precisa da continuidade, né, meu povo? Mas é bom porque aí você vai revendo e, consequentemente, pode ser que a sua memória ative aí de novo. Beleza, meu povo? O que é a cartografia, né, que é a ciência responsável pela elaboração e interpretação de mapas, ciência muito antiga, diga-se de passagem, ajuda no processo de orientação, né, que é fundamental para que a gente possa realizar diversos tipos de atividades, sejam atividades locais, sejam atividades de deslocamento, certo? Desde as primeiras civilizações, o processo de orientação é fundamental para deslocamento, para construções. Inclusive, ainda hoje, a gente percebe isso, né? Quando a gente para para observar os aplicativos aí de entrega de alimentos, os aplicativos de mobilidade, tudo tem o tal do GPS, né, e começou como, cara? Com o processo de orientação, começou lá atrás, observando o movimento de rotação do sol, criando a ferramenta da rosa dos ventos, né, pontos cardeais, pontos colaterais e pontos subcolaterais. A partir disso, a primeira e uma das principais ferramentas utilizadas aí na era moderna, a bússola, né, que utiliza a força da magnitude da Terra, né, o magnetismo terrestre, para poder fazer com que a gente consiga se orientar caso não exista a luminosidade solar, né, porque aí, sem essa luminosidade solar, fica difícil da gente se deslocar e se orientar no espaço ao nosso redor, né, meu povo? É importantíssimo também que a gente possa perceber que essas situações, ainda hoje, são essenciais para o nosso desenvolvimento. Beleza, meu povo? Vamos dar continuidade ao GPS aí que eu falei para vocês. O GPS, ele é importante hoje em qualquer dispositivo eletrônico, minimamente mais bem desenhado, mais arquitetado eletronicamente, você vai ter um GPS, não tem para onde correr, tá? Caros smartphones, assim, de entrada, os smartphones recentes, mas de um preço mais barato, mais acessível também, também, tá? Hoje é uma ferramenta indispensável, né, e está incluída nessas ferramentas que a maioria das pessoas tem acesso, certo? Observamos também latitude, longitude, latitude, a distância em graus dos paralelos, tendo como ponto de referência a linha do Equador, longitude, a distância em graus entre os meridianos, tendo como ponto de referência o meridiano de Greenwich, e aí a gente começou a observar, meu povo, como desenhar, né, o formato esférico do planeta Terra em uma superfície plana. E aí surgem diversas formas de representação. A primeira, a principal, a que mais se aproxima da realidade, como é o nosso maravilhoso planeta, é o globo terrestre. A partir da observação do globo terrestre, nós conseguimos observar o processo de rotação do nosso planeta. E aí dá para a gente observar como é que estão distribuídos os oceanos, os continentes, mas o globo terrestre, ao mesmo tempo que nos traz uma noção muito próxima da realidade do planeta, se torna complicado de utilizar pelo seu formato, né, pela sua forma. E aí surgem as representações em superfícies planas. E para essas representações acontecerem mais proximidade com mais proximidade da realidade, alguns elementos serão obrigatórios. O primeiro deles é a escala, que vai ser a relação entre o tamanho do teu desenho e o tamanho real do que tu está representando, o tamanho do teu mapa e o tamanho real. Essa escala, ela vai ser dividida em escala numérica e escala gráfica, tá? Dependendo da área de representação, a escala numérica vai servir para áreas de menor porte, menor tamanho, áreas reduzidas. Já a escala gráfica vai servir para representações de maior situação, certo? E isso a gente precisa ficar sempre atento, porque a partir dessas situações, meu povo, eu consigo estabelecer o nível de observação de detalhes que a gente já tem. Ah, eu vou ter o mesmo nível de detalhes representando a cidade de Fortaleza e representando o Brasil? Não. Isso é inviável. Não tem como eu estabelecer essa relação dentro de uma mesma escala. E aí, dependendo da finalidade, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a ampliação da minha representação cartográfica. Como é que eu faço isso, Caio? Diminuindo a diferença entre o tamanho real e o tamanho do meu mapa e aumentando a quantidade de detalhes, certo? Toda vida que a escala numérica, no caso, tiver uma grande quantidade de casas decimais após os dois pontinhos, meu povo, significa que ela vai ter pouquíssimos detalhes, mas vai conseguir representar grandes áreas, grandes superfícies. Se eu quiser representar uma superfície menor, um estado, por exemplo, como é o caso aqui da apresentação, aí eu vou reduzir a quantidade de casas decimais e vou trazer essa quantidade de detalhes, tá certo? A gente já falou sobre isso, sobre a conversão de unidades, né, meu povo? Quando se trata de escala numérica, é importantíssimo a gente sempre lembrar. Falou escala numérica, falou centímetros. Você vai fazer uma representação em centímetros, até porque você vai desenhar numa folha, no caderno, numa folha de A4, essa folha não vai ter mais que 30 centímetros em sua extensão, tá? E aí, como é que eu vou fazer essa conversão, Caio? Simples. Se eu for de quilômetro para milímetro, eu vou multiplicar. E cada unidade métrica que eu passar, eu vou multiplicar, multiplico por 10. Se eu for de milímetro para quilômetro, eu vou dividir. Cada unidade métrica que eu for passar, divido por 10. Simples. Calma, mas na prática, vamos fazer... Você viu na prática? Eu vi aqui, ó. Quero ir de centímetro para quilômetro. Estou indo do maior para o menor. O que é que eu faço? Vou fazer a redução. Quantas casas decimais, no caso aqui de centímetro para quilômetro, quantas casas decimais eu vou fazer essa redução? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco quilômetros. De metro para quilômetro. Mesma coisa. São três unidades métricas que eu vou saltar. Uma, duas, três. Se for de quilômetro para metro, Caio, eu vou saltar uma, duas, três. E aí vou ter... Se for de metro para centímetro, a gente vai ter mais três também. Se for de centímetro para metro, eu vou retirar duas casas decimais. Beleza, meu povo? Eu sei que está meio rápido, mas é porque a gente já explicou isso bem detalhadozinho na nossa última aula. Quem não estiver lembrando, fica tranquilo que está lá no YouTube, está certo? E aí dá para vocês retomarem que eu fiz uma por uma aqui, fiz uma por uma, bem mais calmo, bem mais tranquilo. Beleza, meu povo? Vamos começar agora algo novo. Algo que eu não vi na outra aula. Olha aí. Cartografia, a gente já observou que serve para ler e interpretar o nosso espaço, só que para fazer o mapa, para desenhar o mapa e para que ele possa servir de referência, eu preciso seguir alguns elementos obrigatórios. Título. O título, a pessoa pegou o mapa, o que é que ela vai entender? Ela já sabe qual é a representação que está ali. Vamos sempre lembrar o que eu falei na outra aula. Cartografia vem para facilitar. Não vem para dificultar, não. meu povo, a gente às vezes pensa, investigar, vai ficar complicado. Não, não, não. Facilitar. Título, ele já vai dizer, olha, esse aqui é o mapa de acesso à internet. Recurso que a gente está utilizando aí. Pronto. Eu já sei que essa representação tem acesso à internet. Agora imagina essa representação, meu povo, sem o título. E aí? Não ia dar certo, né? Legenda. Todos os elementos que estiverem dentro deste mapa, sejam cores, sejam pontos, sejam situações específicas, eu vou ter que discriminá-las, vou ter que dizer, ah, isso significa, nesse caso aqui, a variação de cores, significa o percentual de acesso à internet. E aí na legenda já vai vir essa explicação. Orientação. E aí vamos lembrar, né? A orientação vai ser representada ou pela rosa dos ventos ou vai vir só o norte indicando a direção do norte. Caio, pode ser tanto faz? Pode, tanto faz. Pode ser só o norte, pode ser só a rosa dos ventos. Depende do propósito da tua representação. Lógico que se tu vai representar uma área de tamanho reduzido, não há essa necessidade de tu pegar parte do mapa, boa parte desse mapa e desenhar a rosa dos ventos. Não vai ficar interessante. Escala. Acabamos de rever, né? É a relação entre o tamanho do teu desenho e o tamanho real. Para dar uma noção, para quem for observar esse mapa, para dar uma noção de tamanho mesmo, ou então até mesmo se a pessoa quiser utilizar o mapa para medir distâncias, a escala precisa estar certinha, bonitinha. E para finalizar, de onde você retirou essas informações, você vai ter que explicar. E aí você vai ter a fonte. Nesse caso, né? No caso específico que nós estamos observando, atlas geográficos, tá? Para poder a gente dizer com precisão, para o leitor do meu mapa, ficar calmo, ficar tranquilo, que aquela informação que eu estou trazendo de forma super visual, super bonitinha, ele pode confiar. Se eu estou colocando a fonte, se ele for atrás de observar, ver a origem dessa fonte, ele vai achar e aí ele pode confiar na minha observação. Beleza, meu povo? Vamos continuar, né? Pai. Oi. Ah, Andresa, está pedindo para tu explicar novamente a Rosa dos Ventos. Andresa, é porque assim, a gente há 15 dias atrás, eu já vi bem devagarzinho, ponto a ponto da Rosa dos Ventos, está certo, mulher? Pega o link lá do YouTube, depois dá uma olhada e lembra de deixar o like, viu? Fortalece aí, fortalece a gente aí nas mídias virtuais. Eu não tenho como voltar hoje, mulher, porque tem muita informação ainda para a gente caminhar, está certo? Mas eu prometo, próxima sexta vai ser só resolução de atividade. Aí, a gente volta a ver Rosa dos Ventos, a gente volta a ver escala, e eu quero ver aí todo mundo na próxima sexta aí agilizando esse chat, conversando aí, pedindo questões, pedindo para resolver questões. Eu não vou trazer nem apresentação não, vai ser uma aula, por mais que eu não consiga ver vocês e falar com vocês, mas a gente vai interagir, viu menino? Anota aí, próxima sexta, às três da tarde, traz essa tua dúvida de novo, viu Andresa? Não guarde ela não, traga de novo. Hoje é porque a gente já tem um tempo curto, vocês sabem que eu falo, falo demais, né? E aí, se eu voltar, eu vou parar e a gente não vai concluir esse ponto, tá bom? Mas sexta-feira, deixa aqui a minha promessa, se tu olhar o vídeo, não conseguir entender, e qualquer um de vocês que não conseguir, sexta-feira vocês, a gente vê ponto a ponto, tira as dúvidas, ponto a ponto, e resolve atividades, atividades essas que eu vou mandar para vocês aí, hein menino? É para exercitar, não é só para estar assistindo a aula não, viu? Aproveita que está com o livro aí, dá uma lida no livro também, não espera a sua aula não, beleza meu povo, bora continuar. Tipos de representação, o mapa, o propriamente dito, como a gente já vem falando há um certo tempo, mapas são representações em escalas pequenas, ou seja, a área representada, é bastante reduzida, e por isso, não apresentam muitos detalhes sobre o espaço representado, o planisfério, os mapas de países, estados e regiões do planeta, são exemplos que apresentam escala pequena, e aí uma dica, Olha lá na nossa aula de novo, quanto maior for o número de casas decimais, depois dos dois pontinhos, menos menor é a escala, Caio, mas eu tenho muitas casas decimais, a gente não está quantificando as casas decimais, tá meu povo, o que é que a gente está estabelecendo? A relação entre o tamanho do teu mapa e o tamanho real, se eu aumento as casas decimais depois dos dois pontinhos, o que é que me diz? Que a relação entre o tamanho do meu desenho e o tamanho real ficou distante, eu tenho pouca proximidade, por isso que ela é pequena. Agora acontece o inverso, eu vou representar uma área reduzida, vou representar uma casa, vou representar o meu bairro, eu vou precisar ter muitas casas decimais como o mapa do Brasil? Não. O que é que vai acontecer? Vou diminuir a quantidade de casas decimais, a relação entre o meu desenho, o centímetro lá do meu desenho e o número depois dos dois pontinhos vai ser maior, vai ser mais próxima. E aí eu vou dizer que é uma escala grande, porque ela vai apresentar mais detalhes. Beleza, meu povo? Bora continuar. Carta, as cartas representam áreas com maior precisão e detalhamento que os mapas. Mas percebam, diferente de um mapa que pode pegar até o planeta todo, as cartas cartográficas vão ficar restritas a áreas específicas. Parte de uma cidade, parte de um bairro, outro de só um bairro, vão ser áreas de tamanho reduzido. Por que, Caio? Para eu aumentar a quantidade de detalhes. E se eu aumentar a quantidade de detalhes, eu vou trazer mais precisão para essa informação que eu quero passar para a pessoa que vai ler meu mapa, para a pessoa que vai se orientar a partir da minha carta. Beleza, meu povo? E aí percebam aqui, nesta carta podemos observar partes da cidade de Brasília. Na publicação original do IBGE, a escala da carta é de 1 para 25 mil. Neste livro, a escala foi reduzida de 1 para 86 milhões. Que aí eu consigo trazer essa representação para ela caber aqui e ficar bonitinha no livro. Beleza? Planta. Em geral, as plantas representam áreas menores que o mapa e a carta, como bairros, quarteirões e diversos tipos de construções. Croquis. Os croquis são desenhos simples que muitas vezes mais parecem um rascunho e que são feitos à mão, sem muita preocupação com a precisão ou com a relação da escala. O objetivo do croquis, meu povo, não vai ser aqui tem 5 centímetros equivale a 5 metros, aqui tem 10 centímetros equivale a 10 metros. Não. O objetivo do croquis é ser uma representação rápida, prática e que traga uma noção, consiga trazer uma noção de localização ou de orientação. Por isso que os croquis, tem essa imagem aqui, eu dei uma ampliada nela para ficar melhor, por isso que o croquis, vocês percebem, não vai ter detalhe, as linhas um pouquinho tortinhas, porque não vai ser algo que eu vou sentar, sair calculando, sair medindo, que vai tomar um certo tempo, diferente da planta. no caso da planta, aí eu vou precisar ter o mais próximo possível detalhamento dessa representação, até porque no caso da construção civil, por exemplo, a planta que vai servir de referência para a construção, se ela tiver algum pequeno detalhe, um, dois centímetros equivocada, eu posso prejudicar toda a construção e ter que fazer do zero, ou se for construída, eu posso causar um acidente, e aí a planta, ela vai ser rigorosamente detalhada e o mais próximo possível da realidade. Voltei, deixa eu passar, aqui a definição do croquis, que eu acabei de falar com vocês, olha aqui o desenho que eu ampliei, parece o meu desenho na lusa, meu povo, meu forte não, o desenho, o povo aí já sabe, olha aí, eu não preciso trazer muitos detalhes, para qualquer pessoa, precisa aqui, pedir uma orientação, hoje a gente percebe pouco isso, porque a gente está dentro de casa, não é para estar nem na calçada, mas um pouco tempo atrás, às vezes chegava uma pessoa na rua pedindo, onde é que fica a rua tal, e aí você vai lá e explica, olha, você vai aqui direto, daqui a dois quarteirões, você vai dobrar para cá, depois você dobra para cá, você é croquis, ou mapa mental, no caso a pessoa não está escrevendo, não está colocando um papel de mapa mental, não vou precisar trazer precisão, detalhe, dizer bem bonitinho, olha aqui, qualquer pessoa que consiga pegar esse mapa, consegue se orientar, olha, eu sei onde é a oficina, eu sei onde é o mercado, ali eu sei que é uma rotatória, eu sei que ali é a rua Jacarandá, a parada do ônibus, o banco, olha aí, o banco parece o meu desenho, não é não, a praça, é mais ou menos, algo que vem na sua mente, você vai lá, eu já desenho, porque não tem a necessidade de você trazer um visual, uma escala, tornar belo, e lógico que se você tiver tempo para dar uma cor, para colorir e tal, fica massa, mas qual é o objetivo principal? Ajudar ali na pressa, a pessoa passou, qual é a rua ali? Qual é a rua, por exemplo, a rua Jacarandá? Aí você vai lá, explica, ou então faz um desenho num pedaço de papel bem rápido para a pessoa se orientar, cai, mas ninguém usa mais isso hoje em dia, não, o pessoal usa o Google Maps, usa o Waze, é? E se a bateria descarregar, menino? Como é que eu sei? Ou a bateria é infinita? É importante você ter esse tipo de noção, porque às vezes a tecnologia deixa a gente na mão, a bateria descarrega, perde o sinal da operadora, perde o sinal do 3G, fica sem internet, e aí? E aí? Tá vendo aí? Pode parecer besta, meu povo, pode parecer algo simples, mas podem ter certeza, a pessoa consegue fazer um croquis, consegue fazer um mapa mental rapidinho ali, consegue agilizar muita situação e consegue ajudar muita gente no processo de orientação, beleza? Outro tipo de representação, maquete, uma representação tridimensional, que apresenta comprimento, altura e largura, em escala reduzida ou ampliada, que nos permite visualizar ao mesmo tempo vários aspectos do que está sendo representado, isso é muito utilizado, meu povo, por empresas de imobiliárias, que quando vão vender seus empreendimentos, elas fazem a maquete bem bonitona, para chamar a atenção mesmo, você vai passando assim, você vê lá um negócio bonito, massa, aquilo ali, por incrível que pareça, por mais espantoso que pareça, meu povo, segue rigorosamente a escala estabelecida, porque eu preciso enquanto construtora, eu preciso enquanto imobiliário, dar uma noção para o meu suposto cliente, para a pessoa que tem interesse em comprar, em alugar, quais são as dimensões daquele lugar, e aí existem pessoas, existem profissionais, que se especializam nesse processo, para fazer a confecção das maquetes, e tornar elas muito, muito mesmo, fiéis à realidade, lógico, a gente vive o mundo da tecnologia, hoje existem diversos programas, de computadores, que conseguem fazer, toda uma projeção virtual, que você inclusive consegue andar e tal, só que, o que é que a gente precisa saber, você está andando num local, você vê uma maquete, super arrumadinha, super bem construída, e você tem um computador, e uma cadeira na frente, o que é que vai chamar mais a tua atenção lá, curiosidade para tu ir ver, lógico que na representação no computador, você consegue dar mais detalhes, mais informações, mas, na hora que você está passando, para a imobiliária, para quem vai vender lá o empreendimento, quem vai alugar, é questão básica, vai chamar muito mais atenção, uma maquete muito bem feita, não passa despercebida, não passa, bloco diagrama, é uma representação plana, de uma superfície terrestre, de uma parte da superfície terrestre, ou de fenômeno natural, com a utilização, de alguns recursos técnicos, e de cores, que enganam o nosso cérebro, temos a sensação, que a imagem, é tridimensional, no Caio, só vai ter as três dimensões, na maquete, só na maquete, tá? As três dimensões, altura, largura e comprimento, só a maquete, vai conseguir, trazer, essa representação, fora isso, meu povo, não vai ter mais, a não ser que você, parta lá, para os programas, de processamento, de informações, em computadores, tá certo? Caio. Oi, Ana. Cinco minutos, tá? Certo, cinco minutinhos, pessoal, tá vendo, o tempo, tá ligeiro demais, a ver, Mari, aqui eu deixei para vocês, a definição, bem bonitinha, disso que eu estou falando, já encaminhei, lá para a coordenação, para quem quiser, depois pegar, esses slides, é de vocês, tem meu nome aqui, só porque foi eu que fiz, mas é de vocês, eu fiz para vocês, tá certo, meu povo? E aí, por isso que eu capricho, faço bem direitinho, para você poder esticar em casa, e estudar mais um pouquinho, tá certo? Ó, um tipo de planta, e aí a definição que eu falei para vocês, por que é que a planta, ela vai apresentar uma escala tão detalhada, cara? Vamos supor que ela está vendendo lá teu empreendimento, e hoje a gente sabe, né, que boa parte dos empreendimentos, os prédios, apartamentos e tal, são de tamanho reduzido, nem todos os móveis, nem todos os eletroeletrônicos, vão conseguir encaixar direitinho na decoração, isso aqui, meu povo, vai ser essencial, para conseguir estabelecer, essa decoração, inclusive isso aqui, Caio, que é isso, Caio? É onde a porta passa, ao abrir e ao fechar, eu preciso saber, essa área precisa, que vai acontecer, para ela ficar livre, se não, já pensou, coloco uma estante aqui, que passa só um pouquinho, como é que vou abrir a porta aqui do banheiro mesmo, ou ficar trancado, não vai abrir não, agora, se eu sigo a escala na minha planta bem certinho, eu já consigo fazer o móvel projetado, com a precisão, show, de que eu vou colocar o móvel aqui nessa parede, e não vou interferir, ao abrir e ao fechar, a porta aqui do banheiro, e assim serve para tudo, meu povo, serve para medir o tamanho, das poltronas, do sofá, serve para medir o tamanho, inclusive da TV, para ver se a proporção vai ficar exagerada, se vai ficar pequenininho na parede, organizar quartos, é fundamental, olha aí a cartografia, isso tudo, isso tudo, meu povo, é derivado, vem da cartografia, viu, olha a importância aí, a galera aí, às vezes a gente, ah, não preciso disso não, então já tem o Google Maps, olha a importância, tá certo, meu povo, para encerrar, né, que o tempo aí, vocês virando, já me lembrou que o tempo, tá meio ligeiro hoje, fuso os horários, fala, Caio, é esse aí o negócio do horário de verão, que a gente tinha, isso aí, fuso os horários, meu povo, nada mais, nada menos, é justamente uma adequação, ao movimento de rotação da terra, em relação ao sol, nem sempre as regiões diferentes do planeta, elas vão receber a iluminação solar ao mesmo tempo, como é que eu vou fazer essa diferenciação, a partir dos fuso os horários, vamos para a definição aqui rapidinho, uma convenção internacional realizada em 1884, estabeleceu um sistema mundial de determinação e contagem na hora, por essa convenção, o meridiano de Greenwich, olha o meu sotaque britânico de novo atuando, hein, meu irmão, o meridiano de Greenwich, na Inglaterra, tornou-se a referência mundial para a determinação das horas e das medidas de longitude, o sistema mundial de fuso horários divide o planeta Terra em 24 faixas, e cada uma delas corresponde a uma hora, o dia tem 24 horas, o planeta Terra tem forma esférica, alguns duvidam, mas tem forma esférica, sinto informar, apresentando, portanto, 360 graus de circunferência, em seu movimento de rotação, a Terra leva aproximadamente 24 horas para girar em torno do seu eixo, percorrendo assim os 360 graus, e aí a gente tem a definição dos dias e das noites, percebam que, ao contrário do que eu acabei de falar, a longitude, ela não vai ser 100% respeitada, por que, meu povo? Porque o fuso horário, além de ser uma questão de lógica espacial, de localização espacial, é uma questão política, de organização política, quando eu falo política, não estou falando de definição de política lá em Brasília, tá, meu povo? Mas de como a gente vai se organizar, e vai organizar nossos compromissos, vai organizar a execução de atividades, a execução de serviços, porque já pensou, lá na portaria lá da nossa escola, a nossa escola ficasse no fuso horário menos 2, e atravessando a rua, você fosse para o fuso horário menos 3, já pensou a confusão, se a gente não tivesse essa organização política do fuso horário, observando as faixas longitudinais, as faixas de horas, para poder tentar minimizar essas confusões, e é isso aí que é na próxima aula, eu vou começar a partir daqui, prometo que próxima aula, eu vou ser o mais breve possível, para que a gente possa fazer a nossa aula mais interativa, eu espero que vocês participem aí no chat, tragam as dúvidas de vocês, tá, teve dúvida da Rosa dos Ventos, vamos fazer questões, vamos fazer de novo, tá certo, meu povo? Massa rever vocês, não da forma que eu gostaria, mas a gente tem o contato por aqui, quem vai assistir essa aula pelo YouTube, fica atento ao código, e fica atento para deixar o like, não esquece de deixar o like, não para dar uma fortalecida para a escola, né, meu irmão? Aos demais, um grande abraço, um final de semana em massa, descansem, se cuidem, só saem para o meio da rua, se for um negócio extremo, fora isso, fique em casa, não vai nem para a calçada, não, beleza, vamos escutar o código, anota o código para conferir a tua presença aí, viu, quem vai assistir pelo YouTube, bobe não. Valeu, Caio, o pessoal que está assistindo pelo YouTube, o código dessa aula é CGF03, 3GF03. Noturno, é 3GF03.